Quanto mais tempo que eu tiver aqui, melhor, cara. É. Que passe, boa! Essa daí merece até fazer um corte, né, galera? Coisa boa, né? Aumenta a chance de ser invadido consideravelmente, né? É isso aí. Salve, darquiseira! Cheguei tarde, mas também pra fortalecer. Olha o Fábio. Ô, Fábio, falando nisso, eu não adicionei, ó, cara, a... O nome aí na vaquinha. Ele mandou lá, galera, o Pixchat, mostruoso, tá? Pra fortalecer aí também o sorteio, né? Olha lá, que coisa boa. Agora não sei onde que eu vou abrir essa parte aqui, ó. Também tem um baú cheio de couro, mas a prateleira era level 11. Caramba, eu pensei que eu tinha quebrado o local errado. Mano! Eu quebrei no local certo hoje. O único baú que tem na base, galera. O único baú que tem na base eu quebrei. Essa foi demais, hein? Será? Eu sei que só tem um baú nessa base. E foi bem nele. Olha o Sanufa. Beleza o Sanufa? Ó, tem ele mesmo. É só um baú, galera. Olha isso. Coró! Tá, mas tá quebrada. Tá quebrada. Se fosse nova, eu até pensaria, tá, galera? Eu quase pensei, tá? Mas tá quebrada. Quebrada, né? Quatro armas. Quatro armas é o mínimo aí, digamos. Pra você poder tá pegando a base, né? Só que aqui no caso, cara, veio... Veio muito pouco. Tem coisa aqui? Opa! Opa! Tem coisa aqui, ó. Né? Tem coisa aqui. Vamos tentar, então, dessa forma, assim. Vamos tirar o gerador. Colocar pra cá, ó. Não, muito... Pra frente. Pera aí. Aí. Vê se agora vai. Opa! Opa! Eu não lembro se tinha bancada aqui. Tem que ficar atento a isso, né? Se tem bancada nos locais, ó. Oh! Deixa eu pegar o layout dela aqui pra ver. É, tem uma cama aqui, ó. É a cama. Ela tá aqui. Um na segunda parede, ó. Tô bem perto da cama. Só pra você tentar passar... Tá pro outro lado. Deixa eu ver se vai. Colocar mais pra frente pra ver. Beleza? Tá? Olha, a gente tem que ter outro local. Fiquei preso. Falei, ó. Ó. A beiradinha. Fiquei preso. Acho que não vai dar pra sair. Aí, pega o motor e sai. Deus, dê sorte, hein. Vamos lá. Agora ficou muito colado, mas vamos ver se entra. Foi, não. Aí, garoto! Agora foi, tá? Haha! Então conseguimos aí sem demorar muito, né, galera? Você entendeu como é que funciona a cama aqui, ó. Pera aí. Como é que ela tava... Ah, tá aqui, ó. Me travava aqui, ó. Eu não ia conseguir passar. Pô, não ia. Não, olha aí, ó. Aí, garoto! Agora sim tá valendo a pena, né? Hahaha! Beleza, galera? Olha aí, ó. Haha! É a sensação do momento. Mais um corte aí pro canal aí, ó. Graças ao Gabriel, aí, que lembrou a gente do gerador. Eu sempre esqueço, mano. Galera, sempre me lembra disso aqui, que eu sempre esqueço de colocar o gerador. O motor, né? Agora eu fiz com o motor, que o pessoal... Ah, mas não funciona. Você só faz com o gerador. Por que não faz com o motor? Toma aí com o motor também. Sai aqui o motor de novo, ó. Aí, vambora. Certo, é... Ó, cachorro, não deixa a gente descer mesmo da moto, né, cara? É, eu vou entrar num down aqui, enquanto vai realizar o sorteio. Ainda peguei meu motor. Você acha que eu vou deixar ele? Ah, cara, tem alguma coisa aqui também? Não sei não, né? Ah, vamos levar tudo. Hahaha! E aí E aí E aí E aí E aí